Uma ótima opção pra você passar o fim de semana do Dia das Mães é aqui no Hotel Costa Norte. Além de tarifas seduzidas, aqui você encontra conforto, qualidade no atendimento, uma vista linda de frente pro mar, academia, piscina e ainda tem presente pra mamãe, né Milena? Tem, Mátia, uma deliciosa massagem pra você. Vem cá, e é só no fim de semana do Dia das Mães? Não, todo final de semana do mês de maio. Vem aproveitar. Atendimento exclusivo via WhatsApp 988-001610. Pode acessar também as redes sociais do Hotel Costa Norte.